Olá pessoal, então nós voltamos aqui agora mais uma vez para gravar mais um vídeo e nesse vídeo aqui pessoal, eu vou estar respondendo aqui a mais um amigo inscrito do canal ele me perguntou assim, ele quer saber a quantidade de massa que vai para rebocar uma parede o primeiro ponto que vai ter que fazer para ele rebocar uma parede, ele vai ter que saber a metragem quadrada e a metragem cúbica dela no caso aqui essa parede está toda misturada para rebocar, está toda misturada para rebocar o que acontece aqui, primeiro ponto ele vai ter que achar a medida dela aqui eu já medi ela aqui, eu já medi ela aqui para adiantar o vídeo aqui para não ficar tão longo a medida dela aqui dá 3 metros e 86 centímetros de comprimento aqui e ela dá 3 metros e 25 de altura, ou seja, você vai multiplicar 3,86 vezes 3,25 né a altura vezes o comprimento, vai dar um tamanho de 12,54 centímetros quadrados então a medida dela vai dar 12 metros e 54 centímetros quadrados o que aconteceu aqui, aqui é, eu botei essa linha aqui sobre as mestras né, o guia do revoco aqui aqui passa uma espessura de 2 centímetros de revoco essa medida de 2,54 centímetros vezes 2 centímetros de revoco, aproximadamente aí nós encontramos aqui a medida de 0,025 centímetros cúbicos 0,025 centímetros cúbicos, é o que vale de massa nessa parede aqui vou mostrar para vocês aqui agora, é, a massa, aqui o traço de massa que tá, o traço de massa é esse aqui ó ele é 12 latas de areia né, ou seja, 4 carrinhos de areia de 3 latas cada um um saco de 50 quilos e, e 100, 100 ml de, de, de plastificante, aqui tá usando aqui o plastificante da quarta do lixo olha ali que a massa, que a massa fica essa massa de 12, 12 latas de areia depois de pronta, ela vai dar um total de 11, 11 latas depois de pronta aqui e essa massa, ela vai dar um rendimento de, de 0,019,19.7 centímetros cúbicos de, de, de massa depois de pronta 0,19.7, aí a consistência dessa massa então pessoal, como vocês acabaram de ver a massa aí né, vou tornar a repetir aqui novamente aqui essa massa, essa massa que, que tá sendo feita aqui o traço de massa aqui, que tá sendo, que tá sendo usado aqui na obra aqui é 12 latas de areia e um saco de, de cimento de 50 quilos, ou seja, são, são, depois de pronta essa massa ela dá 11 latas, 11 lados, depois de pronta essa 11 latas de massa, de massa em metragem cúbica, ela vai dar 0,19.7 centímetros cúbicos aí pra rebocar essa parede, pra rebocar essa parede, você vai precisar de 14 latas de, de, de massa pronta que vai dar um total, um total de 0,25 centímetros cúbicos, que é o total de massa que vai toda nessa parede ou seja, você vai gastar um saco de cimento e mais 10 quilos, um saco de cimento, no total vai dar 60 quilos de cimento pra rebocar essa, toda essa parede então meu amigo, eu espero ter respondido a sua pergunta né, tá, tá feito o vídeo aqui, espero que vocês que estão assistindo aí, gostem do vídeo e não esqueça de deixar aquele joinha aí, pra ajudar o seu fortalecimento, o fortalecimento do canal e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau